Salve família e sejam mais uma vez bem-vindos a Hyped Content, você já me conhece, eu sou Felipe Escudeiro e o vídeo de hoje é um oferecimento da Burberry e Iguatemi 365. Para quem não conhece o Iguatemi 365, eles são uma plataforma de e-commerce com uma curadoria impecável, com mais de 400 marcas e dentre elas a icônica marca inglesa Burberry, que a gente vai tratar hoje com mais carinho. Não sei se vocês se lembram, mas no vídeo que a gente gravou na plataforma da Popup 365, eu avisei para vocês em primeira mão que eles venderiam Burberry na plataforma do Iguatemi 365 muito em breve e nesse momento todas as peças já estão disponíveis no site, é só vocês acessarem aqui para poder conferir tudo que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então chega de enrolação, já deixa like nesse vídeo, esse vídeo vai ficar muito legal e a gente vai mostrar para vocês minuciosamente todas as peças aqui no final do vídeo, aquele styling padrão da Hyped. E para você que é ansioso, a gente vai deixar um link aqui na descrição com todas essas peças da marca Burberry lá no site do Iguatemi 365, para você poder conferir ao mesmo tempo que a gente está apresentando aqui essas peças no site deles. Como eu sei que vocês são louco por tênis, a gente vai começar por eles. Esse daqui para quem não conhece é o Arthur, ele traz o Vintage Check que para mim é a identidade dessa marca por muitos anos, que por várias vezes ele foi repaginado, sofreu intervenções e mais uma vez a gente vê ele presente nas coleções atuais. O que me motivou selecionar esse tênis dentro da curadoria do site foi justamente essa parte emborrachada que vai até a metade do cabedal, que traz aquele visual de que você está pronto para encarar uma chuva, uma condição de neve ou um piso úmido e aquela sensação de impermeabilidade. No calcanhar dele você encontra o nome da marca e você também encontra Burberry London England nessa etiqueta emborrachada que tem aqui na língua do tênis. E apesar do solado desse tênis não ser extremamente extravagante como a gente tem visto ultimamente, se você for dar uma olhada rapidinho, você vai ver que essas ranhuras que tem aqui, elas vão te trazer toda a aderência que você precisa justamente naquelas condições climáticas que eu disse que seria ideal para usar o Arthur. Eu também fiz questão de trazer o Arthur na cor branca para vocês verem a diferença que essa parte emborrachada estando em preto e branco, a diferença que isso faz, né? O outro tênis traz muito mais aquela sensação de que você está preparado para altas condições climáticas e apesar desse tênis ser exatamente o mesmo que você está preparado, eu vejo ele como um tênis um pouco mais casual. E antes de eu partir para os acessórios, eu queria saber de vocês, qual dos dois Arthur's é mais a sua cara, ou branco ou preto? Comenta aqui embaixo. E para começar a falar de acessórios, eu não podia escolher outra coisa que não fosse um bucket hat. Na verdade, esses chapéus aqui fizeram parte da minha trajetória na internet. Eu já fui muito conhecido como um cara que usa bucket hats na época, todo mundo me marcava na foto de qualquer pessoa que estivesse usando um. Eu até fiquei um pouco incomodado na época, parei de usar, mas agora eu estou voltando, tá? Vou botar todos os meus chapéus na cabeça. Inclusive esse aqui. Se você for comparar esse bucket hat com os bucket hats mais antigos da Burberry, apesar de serem vintage checks, eles não são iguais, tá? Eu vejo a Burberry sempre trabalhando o vintage check de formas diferentes, mudando a tonalidade dos badges, a forma que eles dispõem o xadrez também no chapéu. E se você fizer uma comparação agora, olha a diferença da cor de um vintage check para o outro. Fora isso, eu amei a estrutura desse último bucket dele. Se você for ver, ele é bem firme. Estou segurando ele pelo meio, mas se eu segurar por aqui, ele continua armadinho. E isso é muito legal, porque é difícil guardar chapéus e se você não guarda ele muito bem, se ele não é muito estruturado, você acaba amassando ele e ele nunca mais volta a ser como antes. Mas esse daqui, ele é bem estruturado. Eu também selecionei uma bolsa para mostrar para vocês e essa peça eu já namorei muitas vezes lá na vitrine. Eu acho essa bolsa a coisa mais linda do mundo. Ela é uma handbag, porém, ela também vem com uma alça e tem essas hastes aqui laterais para você poder usar ela como uma crossbody. Então é uma peça que é muito fácil de você fazer o styling, porque se você não tem como cruzar ela aqui para não poluir o look, já que você está usando às vezes algumas camadas, você pode usar ela na mão e sair tranquilo. E para encerrar os acessórios, eu também escolhi esse cachecol. Ele tem Burberry escrito de uma ponta para outra e do outro lado é a mesma coisa, só que nas cores ao contrário. Não adianta muito eu mostrar para vocês assim, aberto que nem uma bandeira, vai ficar muito mais legal quando eu vestir ele. E eu não vou ficar fazendo suspense até o final do vídeo para poder falar dessas peças lindas que estão aqui na Arara. E para começar falando de casacos, eu selecionei essa puffer jacket da Burberry, que ela é absolutamente perfeita. Essa peça é aquela peça que você compra para ter para o resto da sua vida, para todas as suas viagens de neve e de esqui, ela vai estar junto contigo. Essa peça é extremamente acolchoada, ela é equipada com bolsos, o zíper dela é incrível, fica deslizando. Esse bolso que tem aqui na frente realmente é um detalhe que eu amei. Ele quebra um pouco o Vintage Check e ao mesmo tempo ele traz o preto do Vintage Check. Então ele traz esse bolso de uma forma bem sutil, respeitando a padronagem da marca. Ele tem esses detalhes aqui para você poder ajustar esse gorro, que é a cara de um gorro de esquimó. E ela não é só bonita na frente, ela é bonita atrás também. Eu mal vejo a hora de usar essa peça aqui no styling que a gente está preparando para vocês. E para respeitar a tradição da marca, eu também tinha que trazer um look usando um trench coat, já que a marca é muito conhecida por ter os melhores trench coats do mundo. Eu escolhi esse preto aqui, vou trabalhar umas sobreposições, eu ainda não tenho certeza como que vai ficar esse look, mas eu tenho algumas opções aqui muito boas e erradas, eu sei que não vai dar. Além do abotoamento dele, se você for ver, tem muitos botões como detalhes, ele também tem essa faixa aqui que serve para você acinturar na hora que você for vestir. Essa daqui foi uma das peças que eu mais gostei de todas essas, tá? Eu adoro tricô, adoro suéteres, e esse daqui, ele é perfeito. Eu vejo ele muito bem encaixando com o bucket, apesar de não ser a mesma cor de bege, eles vão funcionar muito bem. Esse suéter, sem dúvida, foi uma das minhas peças favoritas dentre todas as que eu selecionei. Eu sou muito fã do Vintage Check, eu amo bege, e eu mal vejo a hora de usar ele junto com aquele bucket. Eu tenho certeza que, mesmo eles não sendo num bege da mesma tonalidade, esse tom sobre tom vai funcionar perfeitamente. Eu também selecionei essa T. Eu tenho uma camisa de botão que é bem parecida com ela, que foi a que eu usei no vídeo da Popup 365, e ela é como se fosse a versão T-shirt daquela camisa que eu tenho. Só que dessa vez ela é preta, e a minha camisa era branca. E pra quem tá morrendo de calor ao redor desse Brasil, eu também selecionei esses shorts de Vintage Check. Eu tenho dois shorts da Burberry, só que os meus são swim shorts, são shorts de banho. E esse aqui, o material dele, é um pouquinho mais agradável, não tem aquela sensação de que você tá com um short de ir pra piscina. Eu também selecionei essas duas calças chino, uma preta, e uma beige. Com certeza, esse tipo de calça é must have. Você precisa ter essas calças no seu acervo, vai te facilitar muito a vestir as coisas. E elas têm um detalhe bem interessante, que se você dobrar aqui embaixo, você acaba vendo essas listras nas cores da padronagem do Vintage Check. É muito comum você ver nessas peças assinadas pelo T.C. Essa tarja aqui, eu me lembro de já ter visto shorts assim, bermudas assim, e quando isso não tá aparente aqui, tá ao avesso. A mesma coisa acontece na calça preta. Inclusive, aquela bermuda que eu tenho de alfarrataria da Burberry, também tem isso, se você virar aqui, as mesmas listras da Burberry T.C. E pro pessoal que curte uns fits mais conf, eu selecionei esse sweatsuit, todo preto, com essas listras laterais de Vintage Check, tanto a calça, que é uma jogger, quanto o moletom. É um moletom Ruri, com capuz, tem aqui esses puxadores pra você ajustar o gorro, é bem fofo, se você for ver as ponteiras que tem aqui do cadarço. E ele acompanha a mesma tarja na lateral, com o Vintage Check de cima a baixo. E ela segue aqui atrás também. Bom, agora que eu mostrei tudo pra vocês, chegou a hora de provar, pra vocês verem como que essas peças caem no corpo. Então se você não deixou o like, agora é a hora. deixa o like aí, e vamos provar isso tudo. Para esse primeiro look, eu quis fazer uma proposta bem fiel ao que a marca sempre foi muito famosa, por esses trench coats maravilhosos, e eu escolhi o The Casington, que é um clássico da marca, pra poder sobrepor todo esse look. Usei também essa calça chino, em cor preta, ela é uma calça praticamente slim, e eu peguei ela um pouquinho maior, pra ela ficar um pouquinho mais loose. e eu também usei por dentro desse sobretudo, essa camiseta oversize, com a estampa Horse Fairy. Nos pés eu usei o Arthur, com o Vintage Check, mas também com esses detalhes, no passador de cadarço, na cor vermelha. E pra dar pra esse visual, uma característica um pouco mais aconchegante, eu escolhi usar esse cachecol, que é perfeito, escrito Burberry, de um lado pro outro, que ao mesmo tempo que eu protejo o meu pescoço, eu também consigo proteger a minha boca e o nariz, caso eu tivesse muito frio. Pra esse segundo look, eu quis trabalhar o Vintage Check, que sem sombra de dúvidas, é uma das mais fortes identidades dessa marca. E eu também resgatei esse Bucket Hat, que é um acessório que marcou muito durante a minha carreira, e eu hoje praticamente não consegui tirar ele da cabeça, na produção desses looks. Eu tive que me opoliciar, porque ele ia bem com quase tudo que eu usei hoje. Usei esse suéter em Vintage Check, que ele é perfeito, e acabou ornando muito bem com o chapéu, pelo tom e sobretom de beiges. Usei também na parte de baixo, uma calça tino, exatamente igual a do primeiro look, só que dessa vez na cor beija, e nos pés eu optei por um Arthur, com o Vintage Check, porém com esse detalhe emborrachado na cor branca. Durante a produção desse look, apesar de eu ter achado ele esteticamente perfeito, eu vi que faltava alguma coisa que tinha espaço para mais um acessório. E foi por isso que eu optei usar essa bolsa de couro e lona, que é a bolsa Pocket. Ela tem como se fosse um envelope na frente, para você poder guardar algumas coisinhas, e essa handbag, ela pode se transformar também numa crossbody, porque ela traz uma alça dentro dela. Para esse terceiro look, eu quis uma proposta bem mais conf, uma coisa bem mais despojada, como se fosse uma roupa para o dia a dia, porém muito chique, porque a gente está falando de Burberry. E para não deixar esse look meio sem graça, já que a gente está falando de um sweatsuit, basicamente um conjunto de moletom, eu optei usar de novo o Buckethead em Vintage Check, que combinou certinho com essa tarja de Vintage Check, que cruza tanto o hoodie, quanto a calça desse conjunto de moletom. Nos pés, eu usei mais uma vez o Arthur, na cor preta, e esse tênis surpreende bastante, com tantas vezes que ele encaixa no look. Eu achava que por ele ser Vintage Check, talvez se o look não fosse completamente Vintage Check, não tivesse muito aparente, fosse difícil de ornar, mas incrivelmente esse tênis vai muito bem em várias produções. E para o nosso quarto e último look, a proposta foi completamente diferente. Eu montei esse look, pensando em estar preparado para condições climáticas extremas, quem sabe uma nevasca, ou então para eu poder esquiar. E foi por isso que eu trouxe, essa jaqueta Puffer em Vintage Check, que é a coisa mais linda que eu já vi, quando se fala de casacos para inverno. E nos pés eu usei mais uma vez o Arthur, na cor preta, que tem esses detalhes em vermelho, que brinca com o Vintage Check, com uma fluidez incrível. Então é isso galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, assim como eu curti muito fazer esse styling para Burberry e o Guatemi 365, e convido todos vocês a acessarem o site deles, e visitarem a aba da Burberry, para poder conferir todas as peças que a gente mostrou aqui hoje. E antes que vocês se perguntem, o Guatemi 365 envia para todo o Brasil, e essa compra é 100% segura, eu boto a minha mão no fogo por eles. E para facilitar a vida de vocês, a gente vai deixar aqui um link na descrição, com todas as peças que a gente mostrou hoje. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações, para não ficar por fora de nada do que sai por aqui. Nós soltamos vídeo todo domingo às 15 horas, e eu conto com vocês. Tamo junto!